Pegar essa vaca, aí peguei a cordinha, amarrei ela, um negocinho aqui pra entrar na cabeça dela e fui. Na verdade tinha uma vaca, do nada apareceu umas 4, 5 vacas com filhote e do nada apareceu o boi. Aí a hora que o boi me viu, deu aquela paradinha do lado assim, enfrentou. O boi virou a cara, andou um pouquinho e falei, ah, vou andar um pouquinho, vai que eu consigo uma vaca, só pra tomar o leite. Aí andei um pouquinho, o boi já parou, virou, olhou pra mim e falei, ah, não dá mais, não tem como encarar um boi não, pelo amor de Deus. Aí voltei.